Fala galera, isso aqui tá na frente, fala galera do YouTube, minha primeira live usando o YouTube, fala galera do Instagram, beleza? Tudo certo? Perfeito, beleza. O pessoal do Instagram vai ficar um pouquinho de lado, tá? Vou ficar falando pro pessoal do YouTube aqui, olho no olho, mas os dois, os dois mecanismos, os dois métodos eu vou estar respondendo perguntas, beleza? Já manda seu jóia aí, valeu galera que está entrando, galera do YouTube, primeira vez que eu tô aqui ao vivo no YouTube, é uma descoberta, né? E valeu aí pelas mensagens de apoio da minha jornada aí, foi igual novela, né? Eu falando que ia fazer a prova, estudar, ter dificuldade e tal, deu certo, né? Deu mais ou menos certo, eu não fui bem tanto que eu gostaria de ir, mas aprendi muita coisa e o importante é isso, né? Tá sempre crescendo e sempre aprendendo. E o que que eu vou, o que que eu tô recebendo, e o que que eu tô recebendo muita mensagem é de como tem mais informações, né? O que que vai rolar, o que que o pessoal tá meio perdido, então é o seguinte, só pra explicar aqui rapidinho. Tô fazendo a semana do PTI, gratuita, semana que vem, vai começar segunda-feira e até sexta, tá? Semana inteira, gratuita, e o título dela vai chamar assim, semana do PTI, as regras do jogo, que essa que é a minha bandeira, né? Tem que saber as regras do jogo, isso que eu tô defendendo aqui com ruas e dentes, beleza? E pra quem tá aqui no YouTube, o link tá aqui na descrição desse vídeo já, e pra quem tá aqui no Instagram, tá lá no minha bio, o link de inscrição, porque as lives da semana que vem não vão ser abertas assim, no YouTube e no Instagram e tal, não. Vai ser só pra quem fez a inscrição, beleza? Vai ser numa plataforma, como chama? Plataforma privada, beleza? Nós vamos fazer um site e vai ter lá um vídeo, ao vivo, né? E só vai ter acesso quem tiver inscrito, beleza? E é isso. E eu tô empolgadaço, nós vamos melhorar ainda mais. Eu acho que teve gente que, pode ter gente que participou da semana anterior, e eu recebi algumas mensagens de falando que só com a semana gratuita já melhorou a nota. E aí eu já tô, já tô, já fico satisfeito só de receber mensagens assim, né? E aí hoje, como eu já tava respondendo, inclusive eu tô fazendo uma pesquisinha pra quem já tá na minha lista de e-mail, o que que eu posso melhorar, né? De quais são as principais dificuldades e tal, pra gente se conhecer melhor. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que estão muito começando, muito do zero, falando assim, eu não sei nem por onde começar, ou é assim, eu perguntei assim, né? Tem alguma dúvida? Eu falei assim, não sei, eu não sei nem ter dúvida. E aí eu resolvi começar do zero, tá? Falando desde o Beabá, lá do PTE, de como funciona a estrutura da prova e tal, e o que que você tem que fazer para se preparar, beleza? Que vai ser o assunto da live de hoje. Beleza, galera? Quem tá aqui no Instagram, valeu, galera? Deixa eu até colocar aqui, ó. Um pouquinho de lado, mas de lado carinha, né? Você me gosta de mandar carinhas beleza beleza? Jóia. Então, pra quem está aí, sem saber por onde começar, e principalmente que foi o meu caso, né? Sem saber qual prova fazer, né? Muitas pessoas vão pro Wilds, Wilds é muito famoso, não tô querendo ficar falando mal aqui do Wilds, tá? Mas é assim, o que eu tô defendendo aqui é a minha experiência e a experiência de quem eu estou convivendo, tá? Isso que eu vou compartilhar aqui, não quero ficar falando mal ou bem, não. Nós vamos falar aqui, é... trocar experiências, beleza? E antes de mais nada, aí Bernardo Mons, você está aqui? Paula, vou te dar os créditos do novo template, hein? É seu. Vou te dar os créditos. Vai dar certo. E aqui, é... já aprendi que o aviãozinho serve pra compartilhar a live. Se você tiver... Se você conhecer alguém que esteja na dúvida, estivesse precisando de um empurrãozinho aí, manda essa live aí pra ele, ou pra ela, que eu vou tentar dar uma luz aí pra novas possibilidades de fazer a prova, ou de fazer outra prova, ou de saber mais uma segunda opinião. Pelo menos, sair daqui com uma segunda opinião sobre qual caminho seguir, beleza? Já manda aí, clica no... no compartilhar aqui do YouTube, no aviãozinho do Instagram, Patrícia, minha prima, beleza? Seja bem-vindo aí. E é o seguinte... Principal diferença do PTI é que ele é corrigido, é feito e corrigido por um computador. A gente senta lá e é só... a gente só tem que ficar fazendo com o computador, falando com o computador, lendo, escrevendo, escutando tudo com o computador. Não tem ser humano lá. Ao contrário do IELTS, você faz o speaking com o ser humano, né? E o writing é corrigido também por um ser humano, certo? Essa é a principal diferença. Pra quem tiver na dúvida aí do que... do que... de qual caminho seguir, essa é a principal diferença, beleza? E aí que entra as... as... as bifurcações dessa... dessa característica diferente, né? Por quê? É a... aí que entra as ideias, né? Principalmente no speaking e no writing, o computador, que é o que avalia a gente no PTI, não consegue captar muito bem as ideias, né? Por exemplo, se você usar, e é o que eu recomendo, né? Usar alguns templates, por exemplo, alguns textos decorados no speaking e também no writing, o computador não vai conseguir saber se você tá copiando de alguém ou se tá com pouca ideia ou com ideia contraditória, né? Ele não consegue captar muito bem isso. Então é isso. Que é a principal diferença, beleza? E aí são quatro partes, beleza? Igual qualquer outra. Todas as provas de inglês são assim, né? Tem as quatro habilidades. Speaking, writing, reading e listening. E detalhe, o grande detalhe, é que as notas para aplicação para visto aqui na Austrália são sempre baseadas nas quatro habilidades, tá? Tem um tipo de visto que só pega a média, certo? Então é o 485. Porém, os vícios permanentes mesmo, que valem pra sempre, você tem que tirar o mínimo em cada uma das quatro habilidades. Por exemplo, se você tirar total em três habilidades e tirar 70% em uma habilidade, sua nota vai ser 70% pro governo, entendeu? Então, a parte mais difícil do IELTS é o writing, que muita gente vai bem em tudo. Menos no speaking e menos ainda no writing, que o writing do IELTS é muito difícil. E eu recebo muita pergunta se tem que estudar pra escrita antes de começar a estudar o PTI, ou fica com medo, né, do writing, porque o writing do IELTS é muito famoso e é muito difícil. Tô falando por experiência própria. Porém, no PTI tem essas diferenças, entendeu? Você pode usar textos decorados, que a gente chama de template, né? para fazer a prova, né? Esse que é a grande diferença aí, que ajuda a aumentar a nota, que eu até falo assim, né? Alcançar notas altas, mesmo com inglês mais ou menos. O que eu tô querendo dizer com isso? É, primeiro, que eu não conheço ninguém que foi melhor no IELTS do que no PTI. sabendo fazer o PTI, né? Eu fui pro PTI sem os truques, sem as estratégias do submundo, né? E tirei a mesma nota do IELTS, certo? E na mesma época, assim, alguns meses de... Deixa eu ver aqui, ó. De fevereiro para setembro. Fevereiro para setembro. Eu aumentei minha nota de 70% para total. Olha o avanço que foi, né? Eu já tava estudando o IELTS há mais de um ano. Então, foi assim, foi muito grandioso a diferença de nota, certo? Depois que se descobre mesmo os truques do PTI, sua nota transforma. Já vi várias pessoas, já tô acumulado aí 141 alunos e é transformador. As notas são, assim, não tô prometendo nada, nem tô aqui falando que você vai ficar rico da noite pro dia. Mas eu tô dando fatos mesmo que é transformador mesmo. Porque o IELTS, ele reflete a nota referente à sua habilidade do inglês. Tem algumas coisinhas, mas não é muito, assim, milagroso. Agora, no PTI, o mundo que tá envolvido nessa área... Quem tá conhecendo o PTI agora talvez não saiba. Mas quem já tá aí no PTI há mais tempo sabe que os chineses e os indianos dominam o PTI, certo? E não tô falando mal, não tenho preconceito, tá? Tô falando FAC, nem a gente e nem eu. Não tem inglês perfeito, né? Mas o inglês deles é muito ruim, certo? Não é por falta de capacidade nem nada, não. É porque o alfabeto deles é totalmente diferente, certo? A gente não tem que aprender letras novas, né? Os chineses têm que aprender o que é a letra A, o que é a letra B, né? O mandarim deles dá aqueles desenhos doidos. Então, pra eles é muito mais difícil. Por isso que eles têm o inglês... Dificuldade maior com o inglês. E eles vão pro PTI. E eu peguei muitos truques com os chineses, né? Até eles são meio fechadinhos entre eles. E eu peguei muitos truques com eles. Porque chineses é sabe, né? Decorar. E decorar é com os chineses. Eles têm um HD aqui dentro enorme pra memória. Eles decoram... É surreal o que eles são capazes de decorar. E aí... Basicamente, essas são as diferenças. Essas são as diferenças gerais, certo? E outra diferença... Que aí eu vou falar um pouquinho a verdade também, né? Vou falar um pouquinho a verdade, não. Vou falar a verdade. É que o PTI é um pouco maior do que o IELTS, certo? Ele, a verdade, é essa. O IELTS são menos tipos diferentes de questões pra você estudar do que o PTI. PTI são 20 tipos de questões. Sendo que 10 a 15, que são importantes, que nós vamos estudar muito. E as outras 5 não são tão importantes. Porque a nota do PTI é feita como média ponderada. Não é assim. Cada questão vale a mesma quantidade de pontos. Tem as questões que são muito importantes. Que estão lá nos top 5, nos top 5 da minha lista. E as questões que não são muito importantes. Então, eu vou falar mais de sequência de estudo mais pra frente. Nessa live aqui, né? Mais um pouquinho pra frente. Mas começar com sabendo os 20 tipos de questões. O que que se trata, né? Isso aí você consegue, de graça, no YouTube ou qualquer outro canal, eles vão te explicar o que que é que você tem que fazer, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, só pra vocês saberem o que que eu tô falando. A primeira questão mais importante da prova, chama Write from Dictation. E o que que ela tem que fazer é que você escuta uma frase de 10 a 14 palavras e você tem que digitar ela no computador. Beleza? E basicamente a questão é essa. E essa questão é muito importante. Então, tem que treinar muito. Apesar que ela é rapidinha, né? Normalmente o planejamento do tempo é um minuto. Então, se você pegar uma hora pra fazer ela, você vai fazer mais de 50, né? 60, teoricamente. 60 questões diferentes. Então, esse que vai ser o estudo grosso mesmo. E tem outras questões que não são importantes, certo? E eu tenho um material gratuito, tá? Que eu acabei de tirar o link do meu Instagram, que... Eu acabei de tirar... Eu acabei de tirar o link do meu Instagram, do meu material gratuito, mas pode se inscrever na semana do PTI que você vai receber. Beleza? Tô garantindo. Você vai receber um manual, que eu chamo de manual, porque toda vez que eu vou dar aula pra alguém, eu pego o manual e já vou nas mais importantes, né? Porque a gente tá fresco e já começar. Não adianta estudar as não importantes e deixar o grosso pra trás. Então, eu já vou nele. Toda hora eu volto nele. Por isso que eu chamei de manual. Então, vai ter lá de 1 a 20, quais que você tem que prestar muita atenção e quais que você não tem que prestar tanta atenção assim, né? Então, esse já vai ser um grande passo para você estudar o PTI. Saber do que se trata em cada questão e saber a ordem dela, né? E aí, você já vai estudando mais as que... Como é que fala? As que valem mais ponto. E aí, depois, o segundo passo, que é o passo mais profundo, né? De saber os truques. O que que tá por trás de cada questão. O que que é que o computador dá ponto. E o que que é que, às vezes, você gasta energia e não ganha ponto. Esse que é o grande pulo do gato, do PTI. Saber exatamente o que que o computador quer escutar, né? O que que o computador quer receber e consegue avaliar. E o resto que a gente puder fazer de copiar a template, de decorar a frase, de pular a questão, que eu mando pular também, quem já viu no meu Instagram sabe. A gente vai fazer. Porque eu quero é ponto. Eu não quero ficar dando aula de inglês. Eu até faço essa... Eu até falo esse disclaimer em inglês, né? Como é que fala? Esqueci a palavra em português. Mas é uma contrapartida. A verdade é que eu não sou professor de inglês. Eu não dou aula de inglês. Eu sou uma pessoa calejada com as provas de inglês. Fiz oito vezes. Oito vezes a prova. Sete vezes na minha jornada, né? Até eu conseguir a nota que eu queria, que é os 90%. E conseguir o visto permanente. E, recentemente, esse final de semana, eu fiz mais uma vez, que era o que eu queria testar novos métodos para ver se eu conseguia deixar a prova um pouco mais fácil para os meus alunos. e consegui. Mudei algumas coisas e tem novidade chegando aí. Tem novidade demais. Eu não estou aguentando de ansiedade aqui, porque essas próximas semanas aí vão ser transformadoras. Beleza? E aí, de novo, quem estiver aqui no YouTube, clica aqui na descrição do vídeo para cadastrar na semana do PTI gratuito. E no Instagram está lá no Meabim. Beleza? Vai lá, cadastra o seu e-mail e aparece semana que vem, porque vai ter muita novidade e muito conteúdo. Beleza? O que mais? Ah, o que eu estava falando é que o PTI é maior. Certo? O PTI é maior do que o Wiles. E, teoricamente, aparenta uma coisa ruim. Porém, o que eu estava pensando até esse final de semana mesmo, concretizei a ideia de que, por ele ser maior, a gente tem mais margem para errar. Começa para você ver. Como o PTI é maior, a gente consegue ter mais margem para errar, mesmo para tirar total, e melhor ainda para tirar 90% ou 80%. É aí que você pode... Estou falando para fazer as provas desleixadas, não. Mas você pode, você não precisa ser perfeito para tirar total, né? Inclusive, eu compartilhei, e vou compartilhar mais tarde aqui com meus alunos, só para adiantar aqui rapidinho, né? Teve duas questões do speaking, que mais ou menos, eu anotei, eu estava fazendo a prova, anotando os resultados, o que estava dando certo, o que estava dando errado, e mais ou menos, eu vi que eu fiz 50% das questões, né? dessas dois tipos de questões. Tirei total no speaking. Tirei total no speaking. Você vê que tem margem, mesmo para alcançar total, tem margem, para quem quiser tirar o 90%, que é o 79%, né? Que é o máximo, que o governo dá ponto. Aí tem mais margem ainda, por isso que eu estou dando muita, muita mesmo, muita esperança, não é lero-lero, não estou aqui para vender esperança falsa, eu acredito mesmo no PTI, e foi ele que me deu essa nota, né? Sem o PTI eu não ia conseguir, e eu quero divulgar essa mensagem para a nossa comunidade brasileira, beleza? Deixa eu só abrir minha porta aqui. E daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, então eu só estou querendo render aqui no que eu tinha preparado para hoje, mas pode ir mandando aí, quem estiver no Instagram, pode ir mandando, quem estiver aqui no YouTube também, pode ir mandando o comentário que eu vou responder, tá? Falando que o PTI é maior, né? Já vi isso como uma vantagem, eu já tinha noção disso, né? Mas eu concretizei essa ideia esse final de semana, que como o PTI é maior, ele tem mais margem para aceitar erro. E outra coisa, defendendo o PTI de novo, né? É que ele permite a gente tirar um intervalo, tá? A prova inteira são três horas, e você faz as primeiras duas horas intenso, depois você tem um intervalo de dez minutos, depois você pega a última hora. Então isso é ótimo, né? Até para a gente respirar, ir no banheiro, né? Lavar o rosto e tal, e tem gente que não tira o intervalo, né? Talvez é porque não saiba, isso aí parte do meu coração, de não saber que pode, que não atrapalha o andamento da prova, não tira nenhum minutinho que você tem direito de fazer a prova. Não tira nada, você tem direito a ficar lá, à toa, assim, ó, dez minutos. Beleza? E aí é aquele negócio, né? Quem tira? Eu garanto 100% de certeza que melhora a performance da última hora. Não tem como, né? Você ficar lá três horas, assim, vidrado, concentrado, fazendo as coisas, e quem fica duas horas vidrado, vai no banheiro, respira, toma água, dá uma espichada, assim, dá uma alongada, respira bastante, joga uma água no rosto, e volta para a última hora final. Com certeza, esse segundo caso, vai ficar muito mais light, muito mais concentrado, e vai prestar muito mais atenção, né? E vai ter uma performance melhor. Então, é isso. Às vezes a pessoa, talvez, a pessoa não saiba, né, que possa ter esse intervalo sem prejudicar o tempo da prova. Ao contrário do IELTS. O IELTS, você, teoricamente, você pode ir no banheiro durante o reading ou durante o writing, porém, o tempo é seu, né? Essas duas partes, do writing e do reading, você tem uma hora, 60 minutos. Se você quiser ficar 50 minutos do banheiro, azar é seu, você vai ter 10 minutos para fazer a prova. Então, é assim, estou exagerando aqui, né, galera? Mas é até desumano, né? Não oferecer isso. Eu acho errado. Eu acho muito errado. E até porque o cadastro do IELTS é muito mais demorado do que o cadastro do PTI. Vou até falar aqui, nem que tinha anotado aqui, mas eu vou falar isso. No IELTS, você chega lá, eu não fiz o IELTS durante o COVID, né? Mas no IELTS, você chega lá e é uma sala enorme, igual escola mesmo, sabe? Uma sala enorme. E tem dois ou três estruturas, andando na sala e tem que fazer o cadastro de todo mundo. Então, quando eu fui fazer o IELTS, eu cheguei na fila, ó, a prova já são três horas, né? Eu cheguei na fila aqui, tanto de jantos, tudo lá, sentado, parado, né? E aí vai entrando um por um, um por um, um por um, um por um, um por um. E aí, isso aí já deu uma hora. Então, na verdade, são quatro horas, né? Eu até vi um Instagram de uma pessoa que fala sobre o IELTS falando que, na verdade, você tem que se preparar para quatro horas do IELTS. Esse é o ideal, porque é uma hora de cadastro, depois, três horas seguidas de prova. Então, assim, e mais o speaking que é separado. Então, assim, é muito diferente, né? O PTI, ele pede para você chegar com 30 minutos de antecedência, certo? E mesmo assim, eu estou livre. Eu ia no banheiro, eu ia, eu ia, eu ia andar, eu ia, eu podia até dar a volta do quarteirão se eu quisesse. Eu não tinha que ficar na fila esperando, certo? Então, e mais o intervalo. Então, são duas horas e meia, né? Na verdade, de intenso, são duas horas, intervalo, e depois, três horas, e depois mais uma hora para completar as três horas de prova. Beleza? E aluno meu não fica sem tirar o intervalo, e nem vocês. Quem estiver me assistindo aqui ou no Instagram ou aqui no YouTube, se for fazer a prova, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão tirar o intervalo. Não é possível, né? Tem que tirar. Você não perde nada. Você não perde nem um minuto de prova, tá? Você tem dez minutos para tirar de intervalo. Pelo amor de Deus, não canso mais, não aguento mais falar de intervalo aqui. E, E aí, outra coisa do PTI, que é tudo no computador, né? Você vai receber um caderno e uma canetinha para você escrever algumas, na verdade, escrever o que você quiser, né? E aí, tem questão que eu vou recomendar vocês a escreverem à mão, tem questões que eu vou recomendar vocês escreverem direto no computador, porque a minha experiência, e eu acho que todo mundo também, todo mundo que eu conversei, todo mundo que eu dou aula, eu convenço de que é muito mais, a gente digita muito mais rápido do que a gente escreve à mão. Todo mundo, pode até ser uma pessoa ruim de tecnologia, né, e tal, mas a digitação é muito mais rápida do que escrever à mão. Então, eu sempre convenço todo mundo, nas que podem escrever no computador, já escrever direto no computador, beleza? Mas tem umas que não tem como escrever direto no computador, e aí você vai ter que escrever à mão, beleza? e aí eu vou mostrar aqui rapidinho, é um caderno branco, né, como se fosse uma folha assim mesmo, porém ela é plastificada, certo? E aí você vai ter de escrever em quadro branco, certo? Vai escrever. Então, ela desliza bastante, ela não é igual assim, escrever no papel, ela escreve igual esses quadros brancos, olha o que eu tenho aqui para ver mais, quem já viu meu vídeo sabe que eu tenho cheio de quadro aqui para eu escrever as coisas que eu tenho que fazer no dia. E ela, ela escorrega muito, então eu já vou dar uma dica aqui, para quem estiver estudando PT, ou quem quiser, quem quiser começar a estudar o PTI, vai lá na Officeworks, é 10 ou 15 dólares, às vezes até menos, um quadrinho branco do tamanho de uma folha A4 assim, e uma canetinha de escrever em CD, que você vai ter que treinar, faz parte de um treino, é fora de, fora da técnica e fora do inglês, né? Você vai ter que treinar a escrever nesse quadro branco, um pouquinho rápido, com a letra bonita, né? Então, faz parte de um treino também, inclusive, recomendo a fazer esse tipo de treino, beleza? Tem mais? Falei muito, vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários aqui no Instagram. Aí, Bernardo Moço, estou aqui sempre, valeu, Paula. Geilson, o template, Geilson, o template universal será disponibilizado? Geilson, você é aluno, você é meu aluno, né? Vai ser disponibilizado, lógico. Hoje, mais tarde, nós temos uma live aqui, só a gente, eu vou disponibilizar, beleza? Para a galera que está assistindo aqui, fez até parte da minha novela desse final de semana, eu descobri um jeito, tá? Igual eu falei no início da live, que o PTI permite a gente a decorar um texto e usar ele, né? E eu descobri de usar ele ou na redação ou no speaking, ou até no listening, certo? Dá para usar nos três. E eu descobri um jeito, até bem simples o jeito, sabe? Não tem nada de melhor de melhor que eu criei, né? Eu vou patentear um método e tal, não? É até bem simples, mas que eu consegui otimizar mais ainda a prova em que você vai ter que decorar somente um template, beleza? Então, para quem já tiver avançado aí no PTI, para quem já tiver avançado aí no PTI e estiver já estudando, você vai, pode ser que você perceba que tem vários templates, né? Até vários templates diferentes para a mesma questão ou vários templates que você tem que usar ao longo da prova. Inclusive, eu recomendava para os meus alunos a fazer templates separadinho, certo? Até que, com meus alunos também, eu sou aberto a aprender coisas novas, né? E fui aprendendo e fui aprendendo mesmo e fui anotando e tal até que eu resolvi, bicho, eu tenho que implementar isso para eu saber se funciona, porque se funcionar eu vou começar a ensinar. Porque nada, 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 nada que eu ensino eu não usei para mim mesmo, certo? e eu não comprovei. Eu não ensino nada sem estar comprovado cientificamente, cientificamente não, na prática mesmo. Porque eu gosto de assim, né? Não gosto de teoria, não, não gosto de teoria para cima de mim, não. Eu gosto é de ir lá ver, deu certo, eu ensino. Deu errado, eu ensino a não fazer, né? E aí o que começar a estudar para o PTI? Dani, já comentei aqui, vou comentar de novo. O que fazer para começar a estudar o PTI? Primeira coisa, você saber quais são as 20 questões do PTI, certo? Do que se trata. Por exemplo, o que eu falei, né? Write from liquidation, que é a mais importante. Você vai escutar uma frase e você vai ter que digitar ela contra o computador. E a segunda mais importante, para já dar mais uma dica aqui, a segunda mais importante chama repeat sentence. E basicamente é a mesma coisa, você vai escutar uma frase, só que ao invés de digitar, você vai falar ela com o computador, entendeu? Então, só de você saber isso, você já sabe duas questões da prova, concorda? E aí, só te resta saber os truques e as variações do que que pode fazer para manter sua nota ou o que que não pode fazer e que vai te jogar para o buraco. Certo? Então, essa aqui seria a escadinha. Primeira coisa, saber, ó, primeira coisa, saber quais são as 20 questões da prova. De preferência, de ordem de importância, que aí vai ser a ordem do seu estudo. Certo? Isso que vai direcionar o seu estudo. Depois, você vai saber os truques. Você vai cavar aí para saber os truques. E aí, é... É que negócio, né? Que tem gente que fala um negócio, tem gente que fala outro. A verdade, para falar bem verdade com vocês, para ser bem honesto com vocês aqui, tem mais de um jeito de ir bem na prova do PTI. Não existe só um jeito certo e um jeito errado. E o resto é errado. Um jeito está certo, o resto é errado. A verdade é que existe mais de uma forma para ir bem. Só que, a gente não pode ficar perdido. Ficar procurando um negócio no outro, um negócio no outro. Minha irmã falou isso, meu cunhado falou isso. E a gente fica perdido. E o tempo demora demais. Eu passei por isso, achei horrível. Por isso que eu levantei essa bandeira aí de compilar tudo num lugar só. Vamos fazer um grupo fechadão. A gente tem grupo no WhatsApp. A gente já vira amigo, já sabe? Com uma intenção em comum. Todo mundo tem que estar motivado e gostando de estudar. Porque não adianta chegar assim, ah, there you go, né? Vamos lá, né? Vídeo do Bernardo de novo. Blá, blá, blá. Vai estar lá empolgadão. Vai falar que é fácil. Eu vou chegar lá. e vai ser uma bosta, né? Ninguém vai ficar assim, certo? Comunidade minha fica, é energizada sempre. Logicamente, vai aparecer um ou outro, né? Não, galera. Tudo desanimado. Todo mundo vai lá e saculeja a cabeça dele, beleza? Hoje mesmo, teve uma pessoa que mandou lá, galera, minha prova é hoje e tal. Todo mundo mandou boa sorte, boa sorte. Quero ver sua nota aqui e tal. A pessoa já, já, já muda, né? Eu, pelo menos, se eu tivesse... Eu senti isso. Eu senti isso. da nossa comunidade aqui. Mesmo agora no Instagram, né? E aqui no Instagram, eu postando lá, galera, eu tenho que estudar e tal. Todo mundo me mandando mensagem. Vai lá, Bernardo. Nós estamos esperando você. Vai lá, ajuda a gente, né? Seu ânimo muda, né? Então, é isso que eu prezo. É isso que eu gosto de fazer. Voltando na pergunta da Dani. É saber as questões em ordem que a ordem da... A ordem de importância que vai guiar seus estudos não é a ordem da prova. Você não vai começar a primeira, depois, e ir seguindo a ordem da prova. Depois você vai aprender isso. Aprende, foca o seu tempo, que o tempo nosso é limitado, né? Ninguém tem 10 horas por semana para se ficar estudando pipi. Você tem que... Se você tiver, por exemplo, né? Que eu já falei aqui. Se você tiver uma hora para estudar, você vai fazer uma hora de rise from dictation. Porque ela é a mais importante. Certo? Você não vai fazer uma hora da primeira questão da prova. Né? Depois, mais uma hora da segunda questão da prova. Você vai seguir a ordem de prioridade. Certo? E aí, você já vai estar familiarizado com isso. Inclusive, só falando mais uma vez, né? Quem tiver aqui no Instagram, lá na minha bio, tem o link de cadastro para a semana do PT, que vai ser semana que vem, que vai ter muito conteúdo gratuito. Inclusive, eu vou fornecer esse meu manual, que é basicamente, é simples, né? As 20 questões ranqueadas da Prêmio Mais Importante para Menos Importantes e oito links de exercício gratuito. Então, você vai ficar ali à vontade, já estudando. Já pode clicar lá e começar a estudar hoje. Né? E aí, o que mais? E depois, você vai aprender os truques, né? O que funciona, o que não funciona, o que o computador consegue captar, o que você não precisa preocupar que o computador não pega. E saber a ordem da prova. Aí sim, você vai pegar a ordem da prova, vai fazer os simulados e vai fazer a prova. Né? Eu até recomendo, eu até coloquei aqui na preparação, já entrando na preparação, que os meus alunos, eu sempre recomendo de fazer a prova na sexta-feira de manhã. Sexta, porque é o final da semana, né? Você tem a semana para estudar. De manhã, porque a cabeça está fresca, você está tranquilo. E você descarrega o estresse no final de semana. Você vai fazer a prova, agora, foda-se, depois eu quero saber o resultado, você vai para o final de semana, né? E segunda, terça e quarta, você vai fazer um simulado por dia, um mock test por dia. Um na segunda, corrige, um na terça, corrige, um na quarta, corrige. Na quinta-feira, eu costumo tirar off, sabe? Vai para a praia, vai fazer alguma coisa que gosta, toma um banho demorado, toma um chocolatinho, né? Tenha uma vida mais tranquila, dorme cedo, sexta-feira, você vai fazer a prova, você vai estar rasgando para fazer a prova. Esse que é mais ou menos uma recomendação geral que eu dou de preparação, beleza? E tem a preparação física também para a prova, né? Igual eu falei, você vai ficar duas horas fazendo a prova, vai ter um intervalinho de 10 minutos, depois vai ficar mais uma hora. Então, no total, você vai ficar três horas e para mim, que eu sou inquieto, não sei se vocês repararam que eu sou inquieto, né? Foi difícil para mim ficar concentrado durante três horas, até coisa de coluna, né? Ficar sentado, quieto, prestando atenção, começava a viajar na maionese, você tem que voltar a ficar concentrado. Então, até essa preparação física mesmo, de estrutura física, corporal, você vai ter que pegar, né? Você vai ter que cuidar da sua coluna, cuidar da sua postura, né? Cuidar da sua concentração. Então, isso tudo aí também eu vou dando dica de performance mesmo, né? Coisa de alimentação, de saúde, de atividade física, que eu sou fanzaço de atividade física. Inclusive, minha esposa está lendo um livro que chama Brain Rules, Regras do Cérebro, né? Como que o nosso cérebro funciona. E falou uns dois ou três capítulos direto, só falando de atividade física. Falando assim, atividade física é como se fosse guloseima para o cérebro. Tem que, no sentido bom, né? No sentido de guloseima para cachorro, né? Que você dá guloseima para ele, ele faz o que você manda. Né? Então, assim, tem que fazer atividade física. Quando eu falo atividade física, é alguma coisa que você goste, que movimente o seu corpo e que não tenha tela. não seja eletrônico. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer qualquer coisa que mexa o seu corpo, certo? Regularmente, principalmente na jornada que você estiver estudando. Isso é muito importante. Não canse falar, mesmo se for chato, você fala assim, não vem o Bernardo falando estranho chato. Eu não canso de falar porque é importante e eu faço para mim mesmo e eu acho que dá muita diferença. Já falei que eu recomendo fazer a prova sexta de manhã. Ah, no dia da prova, até um pouquinho contra o que eu prezo, né? No dia da prova, eu recomendo a não ter uma alimentação rica em água. Você não fica com vontade de ir no banheiro. Pelo menos eu tive essa dificuldade, né? Eu ficava apertado assim e só para vocês terem ideia, eu bebo tanta água e o meu café da manhã é uma vitamina. Ó, eu acordo e tomo uma água com limão e vou fazer uma caminhada. Aí volto, tomo uma vitamina, no meio da manhã eu tomo um suco verde. Então, assim, até a hora do almoço eu só tomei líquido. Esse tipo assim é muito intenso com água. E aí, até uma das causas aí que eu sou tão energético assim, né? Muita gente fala, você tem uma energia boa e tal é por causa da alimentação. Estou querendo vender nenhum tipo de alimentação que não, mas água é muito importante. Porém, no dia da prova, eu tive que cortar um pouquinho, porque eu vou no banheiro dez vezes se deixar, só de manhã algumas dez vezes. Então, eu tive que eliminar isso, certo? Eu tomei minha água com limão, porém eu não tomei vitamina, eu tomei outra coisa. Eu comi um sucrilhos lá com iogurte de coco. Então, tenha isso em mente também, porque você vai ter que ter esse controle, beleza? E sempre estar respirando aí nas partes fáceis, né? Quando eu te falar que essa questão não é importante, você usa o tempinho para dar uma relaxada e respirada para o seu oxigenar, beleza? Vamos lá, continuando as perguntas. Na sua opinião, quanto tempo mínimo de estudo para a realização da prova? Jack, me manda aí, qual é a nota que você quer? E se você já fez a prova antes, beleza? Beleza? Mas, de uma maneira geral, o esquema é o seguinte, é... Para quem nunca... Tempo para estudar a prova, certo? Depende de onde você está. Por isso que eu gosto de perguntar se o inglês é muito ruim e quanto que você quer tirar, né? Se o seu inglês é muito ruim e você quer tirar uma nota alta, seu tempo vai ser maior. Não sou eu que vou falar, sim, você vai gastar tanto. Mas, normalmente, é... Por exemplo, o que eu falo, né? Agora estou perdido. Tempo mínimo de estudo para a realização da prova. Tempo mínimo? Tempo mínimo, né? Então, vou responder a pergunta. Jack, tempo mínimo de estudo para a prova, eu já fiz quatro dias. Mas não estou recomendando isso, tá? Essa foi minha esposa. Sentei com ela, segunda, terça, quarta, quinta, ela fez a prova na sexta. Tá? Batei na trava de 79. Mas, cada um tem seu tempo, certo? E um tempo médio que eu achei legal de ter são cinco semanas. Cinco semanas é um tempo legal para você ter tempo, né? A gente tem outras atribuições na vida, né? Mas, coincidentemente, eu desenvolvi esse curso em cinco semanas, certo? Porque é um passe legal, você não tem que ficar estudando todo dia, né? Maçante, você falando assim, eu estou atrasado, minha prova está chegando, não. Você tem um tempo para absorver, você tem coisa para fazer, né? Você tem que ir dar uma divertida também, né? Tem coisa de casa que a gente tem que fazer que eu também não gosto, tem que dar uma atenção para o marido, para a esposa, né? Então, tem outras coisas, tem gente que tem filho, né? Então, cinco semanas eu acho que é um prazo legal para você fazer sua prova, beleza? Agora, quem quer o 79, aí já é uma, já se trata de uma maratonina, inclusive eu tenho alguns alunos que estão tirando o 65 de primeira, que é o 7 no IELTS, porém o 79, que é o 8 no IELTS, já se trata de uma maratona, então você não pega a bermuda e sai para correr uma maratona, você vai ter que fazer, você vai ter que criar músculo antes, então a jornada já vai ser um pouquinho maior, mas para quem nunca fez a prova, ou para quem quer tirar o 50 ou o 65, que é o 6, ou o 7 no IELTS, cinco semanas está de bom tamanho, pode pular de ponta, cinco semanas, direto ao ponto, direto aos truques, não tenta estudar do jeito certinho, tá? O jeito certinho não rola, você vai gastar fosfato, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, e não vai te dar o resultado que você quer, certo? Porque não é assim que o PTI funciona, beleza? Espero que eu tenha que te responder, se eu fiquei muito no blá 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 aqui, você me manda que eu te respondo de novo, tá, Jack? Posso confiar no meu resultado através desses sites de estudo? Dani, sites gratuitos de estudo não são confiáveis, porque o software do PTI é uma caixa preta, ninguém tem acesso àquilo ali, e ele também não vai deixar ninguém ter acesso. inclusive, vou dar o exemplo meu, eu fiz um mocktest na sexta-feira no site 79score, que tem um mocktest gratuito muito bom para treinar, para a gente saber as, sentir, né, o passe da prova, as questões diferentes, tem hora que você tem que escrever, tem hora que você tem que escutar, tem hora que você tem que ler, então é muito bom para treinar, porém, eu tirei 59 no resultado deles, e na prova eu tirei 77, então você vê que não é confiável, eu fiz uma prova na sexta, outra prova no sábado, então minha habilidade não mudou, e eu não acho que eu fui diferente, não, eu fui razoavelmente bem nas duas, agora, tem a questão do microfone, que eu não tenho o microfone oficial do PTI, e tem a questão do software, então, assim, não pode se apegar no resultado de site gratuito, site gratuito é excelente para a gente treinar, para a gente saber, porém, o que eu defendo muito com meus alunos, principalmente no speaking, é a autocorreção, você vai ter que aprender a você se corrigir, porque você vai saber o que o computador quer, não é o site do APUNI, ou mypti.study, que vai te falar que você está indo bem ou mal no PTI, beleza? Vou dar mais um exemplo aqui, eu fiz um teste com a aluna minha no speaking, e ela fez dois mock-tests oficiais do PTI. Um, ela fez o speaking falando um pouco mais devagar, abrindo um pouco mais a pronúncia, certo? Falando as palavras com mais clareza. E a segunda prova, ela falou um pouco mais rápido, abrindo mão um pouco, atropelando um pouquinho a pronúncia. E a nota dela foi diferente de 15 pontos. na prova que ela falou mais rápido, abrindo um pouco a mão da pronúncia, ela tirou 15 pontos a mais do que falando mais devagar com a clareza maior, certo? E se você fizer esse teste no APUNI, por exemplo, é o contrário. Se você falar devagar com a pronúncia mais aberta, sua nota sobra. Então, é o contrário, entendeu? Espero que eu tenha te respondido, Dani. Nunca realizei a prova e precisaria de uma nota 6. Obrigado, me deixou mais esperançosa. Beleza. Para isso que eu vi nesse mundo. Exagerando, né? Zach, nunca fez a prova e precisaria de uma nota 6 que equivale aos 50 no PTI. Já te falo assim, não é promessa de vendedor de carro usado, tá? Mas eu te falo assim, tem muita chance, cada um tem o seu prazo, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu nível de inglês. Eu já falei aqui que eu não sou professor de inglês, tá? Mas, as chances são que você pode sim conseguir sua nota de primeira em cinco semanas, tá? Isso aí eu te falo que tem chance, não sou eu que vou garantir isso, né? E tanto é que nesse negócio de garantia, uma coisa que eu garanto é que eu vou estar junto com vocês. Eu vou estar lá junto com vocês. inclusive, vocês viram aí, prometi para os meus alunos que eu ia fazer a prova, fiz, e agora eu vou dar o resultado para eles. Então, assim, eu gosto também, porque eu falei assim, eu não quero só ficar passando para casa para vocês não, eu quero vocês me cobrando também para a gente crescer junto, certo? A gente não cobrar o outro. E assim foi. E eles me cobraram, e eu cobrei isso. E eles me cobraram, eu cobrei isso, né? Você já fez? Então vamos, então vamos embora. Então aqui, galera, eu estou estudando, sexta-noite eu estou estudando, né? E aí funcionou, certo? E uma coisa que eu garanto é isso, eu vou estar junto com vocês. Quem estiver remando junto comigo, aí sim a chance do resultado começa a aumentar, né? Agora a garantia é que eu vou estar lá suando a camisa junto com todo mundo, beleza? Eu não sou aquele cara que fica só assim, não, ficou bom não, pode voltar lá e estudar mais. Não, vai fazer mais para casa. Não, volta aqui depois que você estudar duas horas, entendeu? Nós estamos juntos para o rojão, beleza? Que bom, Jack. Beleza. Beleza. Então, Jorge, o que mais? Só para finalizar aqui, só para finalizar aqui, falando sobre a sequência de estudos. Todo mundo sabe que provas de inglês são, provas de idiomas, né? São estratégias. Todo mundo sabe que provas de idiomas são estratégias. Por exemplo, se a gente for fazer um concurso público lá no Brasil de português, a gente tem que estudar. Não é chegar lá, não sei. Você vai ter que estudar coisas exatamente da prova. Não é porque a gente sabe português que a gente vai lá e vai bem. Né? A gente vai ter que estudar o que a prova pede. Por isso que, tanto até o IELTS mesmo, quem fala do IELTS fala que tem que saber a estratégia, tem que saber a estrutura gramatical que o examinador está procurando, senão você vai fazer uma coisa e eles vão te avaliar de outra coisa e não vai ser condizente com a sua capacidade. Beleza? Então, todo mundo sabe que é estratégia. No meu caso, eu chamo carinhosamente de truque, né? E um desafio para quem estiver começando a estudar o PTI. Quem estiver começando, eu tenho um desafio. Um desafio para quem estiver começando a caminhada com o PTI. Beleza? Manda aí, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, desafio, tá? Porque nós vamos ter que fazer dois caminhos, nós vamos ter que fazer dois caminhos. Um, estudar os truques do PTI, saber exatamente o que a prova pede, e o outro caminho é ter o contato com a língua inglesa. Você não vai poder ficar sem isso aqui. Eu tenho contato com a língua inglesa até hoje, todo mundo tem que continuar, porque senão a gente enferruja, né? E a capacidade do inglês ajuda, ajuda na nota, né? Não estou falando que qualquer inglês você vai bem na prova. Quanto mais afinado tiver seu ouvido, melhor vai ser sua nota, né? Então, o desafio para quem estiver começando é, já falei, vou repetir, saber quais são as 20 questões da prova, já vai anotando aí, saber quais são as 20, você vai ter que saber exatamente quais são as 20, quais são as, na ordem de importância, e do que que se tratam elas. Isso aí já vai ser um ótimo começo, você vai estar, assim, bem antenado do que que se trata o PTI, e ao longo disso, junto com isso, você vai fazer duas coisinhas para ter intimidade com a língua inglesa. Você vai escolher um podcast ou um canal no YouTube que você adora o assunto, e você vai escutar pelo menos uns 15 minutinhos todos os dias. o que que vai te puxar a manter esse hábito é que o assunto tem que ser que você gosta muito. Pode ser finanças, pode ser arte, qualquer coisa, esporte, futebol, qualquer coisa, você tem que amar, que aí sim você vai se deixar, eu escuto desenvolvimento pessoal o dia inteiro, né? Isso aí não é um esforço para mim, aí eu coloco em inglês, aí eu vou afinando o meu ouvido, beleza? E o desafio número dois é pegar um livro, livro físico, qualquer livro que seja em inglês, para você ler, sem tela, tá? Porque aí já vai ser uma coisa para você, para você alimentar a sua mente e ter contato que você vai ter que ler, né? E quanto mais a gente lê, mais rápido a gente fica na leitura. Então, é muito importante esse hábito, vai te ajudar bastante a progredir a escadinha aí do PTI, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, foi um prazer estar aqui, beleza? Quem tiver as últimas perguntinhas, já pode ir mandando aí. E é o seguinte, quem quiser participar da semana gratuita do PTI, é só clicar no link da minha bio aqui do Instagram, ou aqui na descrição do vídeo do YouTube, que estaremos firmes semana que vem com muito conteúdo, vou dar minha alma, vou chamar meus alunos, vou chamar quem não é aluno, quem não foi aluno, quem dividiu o jornal comigo, e ao longo dessa semana eu vou fazer mais live também, mas cadastre lá, porque vai ter um grupo no WhatsApp, exclusivo, pra quem tá cadastrado, e vai ser muito mais, vai ter muito conteúdo, garanto que eu não vou desperdiçar o tempo de vocês, beleza? Porque a coisa que eu mais detesto é ter a sensação de que eu tô desperdiçando meu tempo, e eu não vou fazer isso com vocês, não fiz isso com ninguém até hoje, semana antiga do PTI teve gente que acordou 5 horas da manhã no Brasil, e teve gente que acordou 3 horas da manhã lá nos Estados Unidos, certo? E eles não se arrependeram, beleza? Então estejam presentes, essa semana eu vou fazer mais live ainda, inclusive, já vou falar aqui, amanhã, 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 vou fazer uma coisa diferente, tô dentro, participem, vale a pena, aí Paulo, valeu, valeu Paulo, obrigado, valeu, eu quero, jóia, aqui, vou fazer uma coisa diferente amanhã, amanhã, vou fazer uma coisa diferente amanhã, vou fazer uma live de perguntas e respostas sobre o PTI, liberar, pode me perguntar o que quiser que eu vou responder, beleza? E a live não vai ficar gravada, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, infelizmente, sorry, porque pode ser que role informações confidencialíssimas lá, beleza? Então esteja presente, que eu vou responder qualquer pergunta que tiver, eu vou responder, beleza? Mesmo horário, amanhã, terça-feira, sete horas, eu vou estar aqui, somente no Instagram, tá? Somente no Instagram, e não vai ficar gravado, beleza? Pena, né? Não vai ficar gravado, mas eu vou responder no fundo do meu coração tudo que for de, com relação ao PTI, IELTS, residência permanente, skilled visa, lista de profissões, pode ficar à vontade que eu vou responder, beleza? Então um beijo, abraço, te vejo na semana do PTI, semana que vem, que vai ser massa, pode saber que vale a pena, quem participou aí da semana passada, da última semana, já sabe que é valioso, que eu não venho aqui para entregar o mínimo, né? É isso, beleza, galera? Um abraço, beijo, tem mais comentário aqui? Super obrigado, o prazer é meu, já que sou aluno, estou aqui online, recomenda, tá vendo? Valeu, Lucas! Valeus! Beleza! Então, galera, um beijo, boa segunda-feira, estamos juntos, firmes, vão tirar esse trem da nossa frente e usufruir do que a Austrália tem de melhor aqui para nós, beleza? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!